Oi, sim, tudo bem, pode falar. Aham, tá. É isso, sim, isso mesmo. Tá, mas como é que... Ô garota, volta aqui sua ladazinha! Ei, volta aqui! Ai, Jesus, me ajuda. Ei, menina, menina, o que tá acontecendo? Menina, menina, o que tá acontecendo? Por que você tá assim tão cansada? Não, nada, é porque eu tô correndo. Eu tô achando que você tá muito cansada, eu tenho certeza que tá tudo bem? Sim, sim, eu tô bem. Tá, espera aí um pouquinho que eu vou pegar uma coisa pra você. Ei, menina! Que estranho, uma menina tão nova, com tanto dinheiro assim. Mamãe, mamãe! Mamãe, tô aqui! Minha filha, onde que você tá? Você não pode assim de sua forma. Minha mãe fica preocupada com você. Antes você tava, meu amor. Minha filha, não faz mais isso. Minha mãe tava preocupada, meu anjo. Deixei que alguém tinha pegado e roubado você. Pegado você, filha. Não, mamãe. Desculpa, eu tô bem. Eu não sabia que você ia ficar preocupada. Por favor, minha filha, não faz mais isso. Desculpa, mamãe. Nossa, como que você tem coragem de deixar a sua filha desse jeito? Ela é só uma criança pra ficar vivendo nessas condições. Você não tem vergonha de fazer isso com ela, não? O que, senhora? Eu não tô entendendo o que a senhora está falando. Ah, agora vai o quê? Fazer desentendida agora? Não sabe do que eu tô falando? Ela é uma criança e você fica colocando ela pra ficar trazendo dinheiro pra você. Nenhuma criança merece viver desse jeito. O quê? Dinheiro? Minha filha, me explica o que que tá acontecendo. Que negócio é esse de dinheiro? Desculpa, eu só fui pegar o dinheiro que o monstro tinha roubado. Roubado? Como assim, filha? Do que que você tá falando? O moço que veio comprar laranja roubou todo o dinheiro. Bom dia, moça. Tudo bem? Rio, você pode me ver todas as suas laranjas, por favor? Sim, claro, moço. Mas o senhor vai querer todas mesmo? Sim, sim. Isso, todas elas, por favor. Sim, sim. Vou colocar na sacola pro senhor. Tá, não, moça. Sabe, eu tô muito atrasada, então não precisa mais, tá? Obrigado. Moço, espera. Eu sei quanto é difícil. A senhora conseguiu um dinheiro pra comer. Obrigada, minha filha. Realmente, é muito difícil conseguir esse dinheiro pra gente comer. Eu agradeço muito você. Nossa, isso realmente deve ser muito difícil pra vocês. Me desculpa mesmo, eu não sabia. Não sabia que vocês estavam passando por isso. Não, moça. Não, moça. Tudo bem. É normal as pessoas terem essa primeira impressão. Filha, vai lá brincar, meu anjo. Tá bom, mamãe. E aí, moça. Você realmente é a mãe biológica dessa criança? Não, não. A Letícia, ela não é minha filha biológica. Eu tava andando e achei ela na rua. E desde então eu peguei ela pra mim criar, né? A gente não tem muito, mas a gente se ajuda. Eu ajudo ela, ela me ajuda. Eu não ia deixá-la na rua, né? Então eu peguei ela pra criar. Desde então a gente não sabe também dos pais dela, onde que estão, quem são, nada. Eu nunca correi atrás também de saber quem são os pais. E então aí, eu crio ela até hoje. Nossa, isso é muito triste mesmo. Eu imagino o quanto que isso deve ser difícil pra vocês. Ainda mais pra Letícia. Letícia é o nome dela, né? Crescer sem os pais, sem nem saber quem são. E ela ainda é uma criança, ela nem entende essas coisas direito. Ela deveria estar brincando como qualquer outra criança, mas não tá nem aproveitando a infância dela. Sim, realmente é muito difícil. Eu, o que eu faço pra sobreviver é vender essas laranjas. Mas é bem difícil mesmo. E eu torço pra que um dia alguém consiga pegar ela e dar do bom e do melhor pra ela, né? Dar uma vida boa pra ela, a vida que ela merece. Sim, isso é verdade. Realmente precisa de alguém que possa dar o melhor pra ela. Eu sou casada há anos e faz muito tempo que eu venho tentando ter filhos, mas eu e meu marido nunca conseguimos. Eu acho muito triste essas pessoas que conseguem ter filhos e não aproveitam, não cuidam, não dão o valor que a criança realmente merece. Sim, é muito triste ter pais que abandonam os filhos no mundo, né? Apesar de eu não saber o que aconteceu com os pais dela, mas é muito triste essa situação. Sim, muito complicado mesmo. Olha, agora eu vou indo porque eu tenho que trabalhar, mas quando eu puder eu passo por aqui e eu vou poder ajudar vocês. Com aquilo que eu puder, aquilo que tiver ao meu alcance eu vou fazer pra poder ajudar vocês duas, porque eu sei que essa situação é muito complicada. Nossa, moça, eu te agradeço muito, de verdade. Não, que isso, nem precisa me agradecer. Agora eu preciso ir, tá bom? Tchau. Tchau, moça. Oi, tudo bem? Eu trouxe um presente pra você. Eu acho que você vai gostar muito desse presente. Eu amei! Ah, que bom! Agora eu fico aí que eu vou lá com a sua mãe. Nossa, eu amei meu presente. Oi, Maria, tudo bem? Oi, Adriela, tudo bem? Como é que você tá? Ah, eu tô bem, sim. Eu vim dar uma passadinha aqui rapidinho, que eu trouxe um presente para a Letícia e eu acho que ela gostou bastante. Nossa, Adriela, eu sou muito grata pelo que você vem fazendo com a gente. Você vem trazendo remédio, comida, dando presente com a Letícia, cuidando da Letícia. Eu sou muito grata por isso. Eu agradeço muito. Não, que isso. Eu falei pra você que aquilo que eu pudesse ajudar, eu iria ajudar e vocês podiam contar comigo, então eu vou cumprir a minha parte. E outra, eu tenho uma notícia muito boa pra dar pra vocês. Uma não, duas. Ai, sério? Conta, Adriela, que eu tô muito ansiosa. Lembra que eu tinha conversado com você, que eu e meu marido viemos tentando ter filhos há um tempo e ele começou a fazer os exames pra descobrir o porquê? A gente finalmente descobriu o motivo. Agora ele vem fazendo os tratamentos e a gente finalmente vai poder ter filhos. E sabe qual é a outra notícia? Nossa, Adriela, que notícia maravilhosa. Eu tenho certeza que vocês vão ser um casal muito feliz. Vocês já são felizes, vão ser mais felizes ainda. Sim, eu tô muito ansiosa por isso. E sabe qual a outra notícia? Eu finalmente comecei a dar entrada na papelada pra adoção da Letícia. E logo, logo, ela vai poder entrar pra nossa família. Nossa, Adriela, que notícia maravilhosa. Finalmente a minha pequenininha vai poder ter um lar decente, vai poder ter estudo, ser alguém na vida. E sei que vocês vão dar muito amor pra ela, muito carinho, muita atenção. Tudo que ela merece vocês vão conseguir dar pra ela. Nossa, não me fale. Eu tô muito ansiosa por isso. Eu tô tão feliz. E eu, então, Adriela, eu tô muito, muito feliz. Tô muito feliz mesmo. Vem cá, me dá um abraço. Vem cá, me dá um abraço. Maria, eu consegui, Maria. Eu vou conseguir levar a Letícia. Maria, o que tá acontecendo? Por que você tá assim? Adriela, eu não sabia ver se foi. Se foi? E como assim? Do que você tá falando, Maria? Você foi, Adriela. Se viram, mas deixaram essa carta aqui comigo. Mas como assim? Não pode ser. Mamãe Maria e mamãe Adriela, fiz essa carta para agradecer tudo o que vocês fizeram por mim. Eu nunca contei, mas meus pais tinham uma doença e eu tive ela também. Esse foi o motivo deles terem morrido e o meu coração já estava ficando fraco, mas eu queria agradecer a vocês por todo o carinho e amor que vocês me deram nesse tempo. Obrigada e adeus. Obrigada e adeus. Não pode ser. Mamãe Maria e mamãe. Agora eu sou uma telinha. Mãe Maria e mamãe Maria. Mãe Maria. Mãe Maria.